Canal Clube dos Animais apresenta Um ano de cachorro não é igual a sete anos humanos. Veja esse e mais 12 mitos. Você com certeza já ouviu alguns mitos sobre cães sendo espalhados por aí como se fossem verdades absolutas. É tão comum ouvir que cachorros não enxergam cores ou que todos amam nadar que essas fábulas são comumente passadas sem que ninguém questione se são verdadeiras ou não. Acontece que muitas vezes essas histórias populares não se passam de mitos de narrativas que foram tiradas de seu contexto original e que acabam propagando mentiras sobre os animais. Ficou curioso pra saber do que estamos falando? Então segue com a gente pra conferir o porquê que um ano de cachorro não é igual a sete anos humanos ou mais outros mitos sobre os cães. Lembrando que se você não quiser perder nenhum vídeo não se esqueça de se inscrever no canal Clube dos Animais. Assim, você fica por dentro de todas as novidades. Número 1. Envelhecimento canino versus humano. Sim, os cachorros não envelhecem da mesma forma que os seres humanos. Contudo, é errônea a afirmação de que um ano humano equivale a sete anos caninos. A verdade é que enquanto nós levamos anos para amadurecermos e atingirmos o patamar fisiológico de adultos, os cães costumam ter esse amadurecimento bem mais rápido e normalmente já são considerados adultos antes do seu segundo aniversário. Ainda há bastante discussão entre a equivalência da idade canina para a idade humana. No entanto, é de entendimento geral que cães de grande porte costumam envelhecer mais rápido que os pequenos. Enquanto o envelhecimento humano segue um padrão ao longo de toda a vida, o dos cachorros começa a ser mais rápido nos primeiros anos de vida e após eles atingirem a idade adulta, tende a desacelerar. Número 2. Cães são daltônicos. É verdade que os cachorros não enxergam da mesma forma que nós humanos enxergamos. Contudo, ao contrário do que muita gente pensa, eles não enxergam tudo em preto e branco. Enquanto os humanos conseguem reconhecer aproximadamente 150 cores, os cães conseguem ver apenas 40 tons. As cores vermelho, verde e azul são consideradas primárias e todas as outras que conhecemos são uma combinação entre elas. Enquanto nós possuímos receptores para as três, os cães só são sensíveis a algumas tonalidades de azul e de vermelho e, portanto, não conseguem reconhecer outras cores, vendo-as em um tom semelhante ao cinza. Número 3. Quando o cachorro boceja é porque está precisando dormir. Bocejos nem sempre são um sinal de cansaço para os cães. Não é comum notar que o nosso cachorro bocejou em momentos completamente aleatórios sem que ele esteja necessariamente se preparando para ir dormir. Muitas vezes os cachorros bocejam em uma tentativa de aliviar o estresse, amenizar a excitação que estão sentindo ou até mesmo para chamar a atenção do dono em uma tentativa de conseguir carinho. Então, se seu amigo de quatro patas está bocejando, isso não significa que ele está obrigatoriamente cansado ou entediado. Número 4. A saliva dos cachorros tem propriedades curativas. Muitas pessoas não só acreditam que a saliva dos cachorros pode ajudar a curar, como os incentivam a lamber os machucados. Todavia, esse ato não deveria ser incentivado. Ao contrário do que muitos acreditam, não é bom para o cachorro que ele lamba os próprios machucados. A boca dos cães não é exatamente limpa e, por isso, não é bom que eles lambam ferimentos abertos. Esse ato é até arriscado para a saúde deles, visto que, além de não acelerar o processo de cicatrização, lamber machucados abertos pode fazer com que eles fiquem infectados com bactérias. Número 5. O melhor alimento para cães é carne crua. Muitos donos de cachorros acreditam que, por esses animais serem descendentes dos lobos, os cães devem necessariamente ser alimentados com carne crua, como seus antepassados faziam. No entanto, engana-se quem pensa que é esse o melhor alimento para os cães. A carne crua não contém os nutrientes necessários para o organismo do seu melhor amigo de quatro patas, portanto, definitivamente não é a melhor coisa para ele. Além de que qualquer alimento cru, em especial a carne, contém uma série de micro-organismos que podem ser patogênicos que podem deixar seu cãozinho bem doente. Bem melhor seguir alimentando seu cão com uma boa e velha ração, não é mesmo? Número 6. O pelo dos cachorros precisa ser removido no verão, pois eles sentem calor. Diferente do que muitos donos de cães acreditam, não há necessidade em remover os pelos do seu animalzinho durante o verão. Sim, eles sentem calor, é claro. Todos nós sentimos. Contudo, a temperatura corporal deles não aumenta por causa dos pelos. Na realidade, a pelagem costuma ajudar a fazer com que eles mantenham a temperatura do corpo mais estável. Os cães trocam de pelo todo ano, e essa troca que antecede o verão costuma trazer uma pelagem menos densa, que não aquece tanto quanto no inverno. Fora que os pelos são essenciais para proteger os cachorros do sol, então, se mesmo assim você quiser tosar o seu amigo, certifique-se de apenas cortar o pelo e não o raspar. Número 7. Calçados para cachorros só existem por uma questão estética. Você provavelmente já viu alguma foto ou vídeo de um cachorro com calçados, ou até mesmo viu algum assim pessoalmente na rua. E pode até ter pensado que esse acessório é puramente estético, ou ainda, que serve apenas para fazer graça. Lamentamos informar, mas se realmente pensou isso, você estava errado. Por mais que os cachorros possam caminhar sobre praticamente qualquer superfície sem muita dificuldade, fatores como a temperatura do solo ou produtos que são usados para o limpar podem ser bem prejudiciais para suas patinhas. Esses calçados próprios para cães ajudam a proteger as patas dos animais e evitar que eles desenvolvam algum machucado. Número 8. É impossível ensinar novos truques a um cão velho. É possível afirmar que até certo ponto, os cachorros são extremamente similares a nós humanos quando se trata de aprendizado. É bem mais fácil aprender alguma coisa quando se é criança, da mesma forma que para os cães, é bem mais fácil ensinar algo a um filhote do que a um cão adulto. No entanto, não é nada impossível ensinar algum truque a um cachorro adulto, ou até mesmo idoso. É preciso paciência, obviamente. Contudo, passar novos ensinamentos para cães mais velhos não é só possível, como é algo super recomendado por especialistas sobre saúde animal. Afinal, é sempre importante manter a mente do seu melhor amigo ativa. Número 9. Todos os cachorros adoram nadar. Nadar é algo bastante instintivo para os cães, e é bem provável que o seu cachorro vá saber o que fazer caso caia em uma piscina ou rio. No entanto, saber bater as patas e se movimentar na água não significa que ele esteja gostando daquilo. Sim, de fato, muitos cachorros gostam de se refrescar na água e nadar. Todavia, isso não é uma verdade para todos os animais. Pelo contrário, muitos cães têm completo pavor de piscinas e rios. Número 10. Se o cão não tem contato com outros animais, não precisa ser vacinado. Todos os cães precisam ser vacinados, e é de extrema importância para a saúde do animal que seu dono se certifique de manter a carteira de vacinação em dia, com doses atuais das vacinas que precisam ser feitas anualmente. Acontece que, quando um cachorro não possui contato com nenhum outro da espécie, o risco de contágio para algumas doenças, que só podem ser transmitidas de um cão para o outro, diminui exponencialmente. Contudo, apesar de menor, esse risco ainda existe. Portanto, é sempre importante vacinar o seu amigo de quatro patas, ainda que ele não conviva com outros cães. Número 11. Quando o focinho está ressecado, é porque o cachorro está doente. Muitas pessoas ainda acreditam que estar com o focinho seco ou quente é um forte indicativo de que o cachorro está doente. Todavia, esse é mais um dos mitos que queremos desmentir aqui. Nem sempre um focinho considerado normal, ou seja, frio e úmido, é um sinal de boa saúde para o cachorro. Da mesma forma que um focinho quente e seco não é necessariamente um sinal de que seu amigo não está bem. Caso o focinho do seu cachorro esteja com uma camada seca ou com fissuras, aí sim é uma boa ideia o levar para o veterinário. Caso contrário, não precisa se preocupar. Número 12. Quando o cão faz as necessidades fisiológicas no lugar errado, é preciso esfregar o focinho dele no local. Temos diversas comprovações de que métodos punitivos não são realmente eficazes no treinamento de cães. Todavia, ainda assim, muitas pessoas insistem erroneamente em os aplicar. Esse tipo de tratamento só faz com que o seu cão fique traumatizado e desconfiado com você e não é nem um pouco eficaz para o ensinar nada. Nem sempre é fácil fazer com que o cão aprenda a fazer as necessidades no lugar certo. Porém, é preciso ter paciência para o educar de maneira certa. Gostou do nosso vídeo? Conta pra gente aqui nos comentários quais desses mitos você já conhecia e achava que eram verdadeiros. E qual foi o que mais te surpreendeu em descobrir que é falso? Se quiser conferir mais conteúdos desse tipo e ficar por dentro do mundo animal, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Clube dos Animais. Até o próximo vídeo.